João não, como é que é que eu segura? Aguinha, pai? Fechou, eu seguro aqui. João, dá o pé no chão. Aê! É mesmo? Já é, rapaziada. É pra tudo. Aê! Vocês estão ligados já, qual que é a fita, né? Aquela energia... É o meu microfone mesmo que tá dando o microfone no bagulho, Tio? Meu Deus, abajada. É. Começou antes, né? Primeiro, mas cara. Aê, aê. Já é. Vocês estão ligados? Aquela energia pra cima, firmeza total? É energia pra cima, tudo que vai volta, certo? Aê, DJ Puts! E aí, Jornal, vai! Geral, levanta a mão, geral, levanta a mão. Os mano, as mini, skatista, ladrão. Geral, levanta a mão, geral, levanta a mão. Os mano, as mini, skatista, ladrão. Aham, ok. Pode crer, pode crer, pode crer. Tá ligado? Agora leve, pode crer que eu não pego. Cê tá ligado na base, eu já celebro. Não vem com essa cima, que eu sei que é pitbox. Isso daqui não é uma tala, vira uma luva de box. Pra quebrar com você, não vem com a sua resposta. Por isso que eu falo, sua ideia é oposta. Por isso que eu canto a verdade. Eu não preciso nem seu Jason Pony pra mim ter uma identidade. É essa a questão, entende esse bagulho. Melhor você parar, porque agora eu te debulho. Melhor você parar, porque a revolta tá em ação. Hoje minha rima é pior que um vulcan e erupção. Pra acabar com você, eu pego e já detono. Cuidado, porque a plateia com a rima não decepciono. Demorou, demorou, demorou. Ai não deixava, ai não deixava. Essa é a história de um arão que deixava. Ai não deixava, ai não deixava. Só que sinceridade, cê só me estressa. Contigo eu converso, luva na esquerda. Mas é que eu sou ambidestro. Sem isso, o maluco eu nem preciso. Cê não tá louco, porque de gesso vai precisar mais um pouco. Depois que eu te quebrar, minha rima vem grotesca. Vai segundo a sua fantasia carnavalesca. Cê só aprende como pai como é que eu faço aqui. Não vou dar certeza, sua rima já não são brava. Você é um vulcan extinção, mas não adianta nada com certeza. Cê não solta mais nenhuma lava. Até porque com certeza, cê é o caro de tucujo. E com certeza, cê é só o marujo. Sua rima não vai nem soltar nenhuma lava. E com certeza, cê é o caro de tucujo. E aí, mano, papo reto, tio. Deixa cair. E aí, tio, papo reto, mano. Papo reto. E aí, cê está ligado, tio. Vamos botar, vamos botar, vamos botar. Quem gostou das rimas do Jornal faz barulho? Vamos! Quem gostou das rimas do Dois Gordos faz barulho? Vamos! Aê, um a zero, Dois Gordos. Essa daqui foi sem to. É sério? É sério? Sério? Tá bom, então. Vamos pedir, irmão. Vamos pedir, irmão. O MC pediu uma democracia um pouco mais elaborada. Firmeza? Aê, vamos levantar a mão. Quem gostou das rimas do Jornal? Um a zero, Dois Gordos. Fechou, rapaziada? Terminou, começa. DJ Puck. Demorou, 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 demorou. Rapaziada, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E o que vocês querem ver? Sander! E o que vai escorrer? Sander! Aê, meu truta, cê escutou o que o Aleph falou? Que com toda certeza a mãe pega fogo, cabaré. Só que o Dois Gordos é pesado, cê vai comer drama. Hoje cê vai pro curral porque você é meu pangaré. É só pra você entender como é que eu faço, né filhão? Porque com toda certeza que eu não sou covarde. Pega fogo, cabaré. Uh, ah, eu vou comemorar te batendo, tem cabaré mais tarde. Ê, biscarinha, mas filhão, olha como é que eu faço, essa é a situação. Até porque cê reparou, cê é só um sequelado. Pra que cê pediu mão, seu esculacho é confirmado. Cê sabe disso, mano, com toda certeza nós arregaça. Esse gesso na mão não adianta, minhas rimas que são massa. Levanta a mão geral, levanta a mão geral. Ó, pode crer. Ó. Quero ver, quero ver. Quero ver, quero ver. E o que vai escorrer? Ó, ó. Cê tá ligado que a verdade é nu e crua. No primeiro round ele até me chamou de múmia. Mas esse cara é vacilão. É claro que eu sou múmia. Lá em Israel, na tumba do Imperador Dragão. É essa que é a cena. É esse que é o ditado. Por isso que é agora. Ele tá atrasado. Me chamou de vangaré. Se deu mal. É aquele ditado. Leão Silvio Carval. Então tu tá ligado. Você se dá mal. Por isso que eu falo. Você é um boção. Você é ambidestro. Verdade nu e crua. Você é ambidestro. Na refri, mas quer vir com as duas. Puta que pariu. Eu errei. Mas do mesmo jeito. Essa daqui é a minha lei. Cê tá ligado, mano. Você já dá migué. Essa é a ideologia do rap. Comemoração em cabaré. É o seguinte, mano. O fundamento é básico. E eu só aceito o terceiro se for de imediato. Terminou o round. Começou o terceiro. Ou se eu ouvi geral gritando o terceiro. Caso contrário, pai. Votação. Firmeza? Terceiro. Então, rapaz. Vocês entenderam? Gritando o terceiro. Aí. Certo, então. Vamos pra votação. Aí. Quem gostou das rimas do Dois Gordo? Barulho? Gol! Quem gostou das rimas do Jonão? Barulho? Gol! Quem quer o terceiro round? Barulho? Gol! Take the little vision. Shit. Barulho. Yow, 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 yow. Quem começa? Eu começo. Jornal começa. Bate e volta, tá ligado? Bate e volta. 4, 2, 2. Preciso contar vocês. Yow. Quero ver, quero ver. Quero ver, quero ver. Quero ver, quero ver. Solver. E o que vai escorrer? Solver. Demorou, 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 demorou. Ah, 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 ah. Quer falar de carnaval? Sua rima tá bacana. Lembrei das máscaras. Pre-colombiana. É isso que acontece na verdade. Eu usei a da habilidade. Adquiri a personalidade. É isso que entende. Você não sai da laia. Porque eu represento até os caramaia. Por isso que eu falo. Aqui não é anônimo. Mas eu sou a perfeição deles como astrônomo. Demorou, mas isso é um fato. Falar de anônimo, matar que é anonimato. Você já ouviu síntese? Sim, da diferença. As máscaras caem. Expressurizem com a minha presença. Aprende como eu faço, camarada. Desculpa, né, meu truta? Mas a sua caminhada eu já encerro. Foda-se o imperador dragão. Dragão tem na minha família. Eu assumo o trono de ferro. Na moral, você sabe que eu sou pai. Você tem razão. As máscaras, ela cai. As máscaras, ela cai. E eu vou dar um exemplo. Eu te ganho há muitos anos. Então, sua máscara, ela já caiu faz tempo. A máscara caiu faz tempo. Mas o Fimaru tem penca. Minha máscara cai. A sua máscara despenca. Você já me ganha há muito tempo, seu arrombado. Você não lembra dos nossos dois últimos resultados? Dos últimos resultados. Ele é o boçal. Eu lembro dos resultados. Pra dar final. Por isso que eu te falo, seu boçal. Você me ganhou nas duas. Mas eu te tirei do nacional. Então, demorou, meu truto. Eu falo pra você, meu truto. Você me tirou do nacional. Agradeça algo. Até porque não me chama de boçal. Porque eu vim das profuneiras. Sou monstro abissal. Vixe. Morra, tá maluco aí. Só entra atrás de vixe. Morra, rapaziada. Tem 14 anos de história essa parada aqui, tio. E cada dia fica mais da hora. Tá maluco, velho. Aí, quem gostou das imas do Jornão? Barulho. Barulho. Quem gostou das imas do 2, corta o barulho? Olha pra Dinda. Dá a mão. Olha pra mim. Nem vou perder meu filho. Pode chegar. Tudo mundo muda, eu vou te dar. Aí, eu vou pedir mão. Sem dó, sem massagem. Sem massagem, pai. Morra.